e meus amigos do canal hoje olha isso aqui é uma barata tá é uma barata do mato eu não conheço que barata é essa tá a primeira vez que eu vejo eu vou ver ela aqui para vocês ó e olha não sei se eu vou me expir o bolso acredito que não tá mas gravei aqui para vocês quem souber o que que é puder passar para mim vou agradecer tá porque para mim é novidade esse tipo de barata aqui tá obrigado a todos um bom dia e deixa eu virar novamente eu botei esse papelãozinho aqui vai ficar melhor tá E aí E aí E aí e tá bom e muito obrigado quem souber que isso é esse puder me formar eu vou agradecer tá bom dia para todos aí bom fiquem com Deus tá obrigado a todos quem gostar se inscreva no canto e deixe Aquele joinha. Obrigado a todos. Tá? Ela não quer parar agora. Ó, virou novamente, tá? Fiquem com Deus. Obrigado a todos aí.